Ah, e você que tá me culpando por causa que eu deixei a Coraline, né? Né? Você esqueceu disso, Rita. Primeiro, você não me avisou que você namorava ela e quando eu percebi eu entrei em desespero e tentei fazer tudo voltar ao normal. Mas agora eu decidi mudar a Coraline para que possa ser justo então ela é pansexual o que significa que ela gosta de meninos e meninas e também gosta de meninos que nasceram meninas e meninas que nasceram meninos. Mas ela gosta de qualquer tipo de pessoas então ela não liga o seu gênero ela apenas quer ser feliz. Pois então ela supostamente seria namorada do João Pedro e da Joana Pedra para ser justo, e não importa a idade ok?